É porque hoje eu recebi para aí 10 mensagens a agradecer o bónus extra, porque efetivamente o fim de semana de Páscoa foi bastante azedo para nós, porque as cheias estão a criar bastantes problemas na operação. Mas os seus hotéis flutuam. Exatamente, só que, para que saiba, eu estava a pensar que ia fazer um fim de semana de Páscoa com as minhas pequeninas e de repente começo a fazer contas e digo assim, da maneira que isto está a subir, tenho que tirar os passageiros do navio em 20 minutos. Liguei para o navio e disse assim, o que é que estão a fazer? Olhe, estou no meio do cocktail e o jantar está pronto. Têm 20 minutos para fazer a mala e sair do navio, isto aconteceu. E alguns demoraram mais 5 minutos e os que saíram aos 25 minutos já molharam os pés, porque a água subiu um metro no cais de Lamego e tiveram que os tirar. E entretanto, só quando eles estavam no autocarro conseguimos arranjar hotel pelo caminho, porque não se conseguiram arranjar hotel. Parece uma brincadeira e nós vamos à estrada esportiva, já está tudo controlado. Mas é comparar os seus barcos hotel com qualquer unidade hoteleira da região, é comparar a estrada da beira com a beira da estrada, não é? Bem, isso eu não posso comentar, porque sabe que eticamente não se teve que comentar aquilo que é todo. Mas tem que fazer em hotéis, tem que fazer hotéis baixinhos. E não vou falar nem bem nem mal dos outros. Não, mas o Mário foi construir hotéis baixinhos, que é para não estragar a vista do Douro em pedra e tal. Mas eu acho que é muito perspicaz essa sua visão de... O Douro é um rio, vamos subir pelas eclusas, por rio acima. Houve uma festa extraordinária, à qual o Mário acedeu ao facto de nós lá podermos ir. Aliás, eu fiz-me convidado, por assim dizer. Mas foi sempre o Penetra. O Penetra, exatamente. Mas nós deixámos-lo ir até onde podia ir, sabe disso? Foi até ali. Até ali. E não passou um bocadinho mais que os outros, mas tudo bem. Mas também você está aqui, o Guarão Mário está aqui e não estás noutro sítio, não é? Exatamente.